Olá, crocheteiras e crocheteiros! Vamos lá, vamos fazer um gorrinho comigo? Vocês me pediram, estou eu aqui. A gente vai começar, gente, fazendo aqui oito correntinhas. A lã, ela tem um tex de 606, a que eu tô usando, mas vocês podem usar a lã que vocês tiverem em casa. E estou usando também uma agulha 4,5, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer uma correntinha pra dar a altura do ponto e vou voltar aqui com oito pontos baixos. Pra você que é iniciante e que ainda não está acostumada com esse barrado aqui, conte, gente. Volta, vai, volta, contando, porque aí você não vai ter problema de nem aumento e nem diminuições, ok? Então, vou seguir fazendo aqui. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou pegando aqui na alcinha de trás do ponto, contabilizando oito pontos baixos. Sigo aqui fazendo isso. A gente vai fazer isso aqui por 50 centímetros, tá? A pessoa tem em torno de 56 centímetros de cabeça, que é uma cabeça de adulto, porém, gente, vocês podem fazer com 50 centímetros que vai dar tranquilo, ok? Ó, vou seguir fazendo aqui, voltando, indo e voltando, fazendo essa faixinha aqui com 50 centímetros. A cabeça é maior, faz um pouquinho mais, faz 52, ela estica, tá, gente? Então, por isso que a gente faz um pouquinho menor, ok? Então, eu vou fazer aqui essa partezinha, 50 centímetros, eu volto e a gente continua fazendo. Bom, gente, chegamos aqui, fiz os meus 50 centímetros, pego no fio aqui, trago a minha laçada para cá e fecho. Então, venho aqui no próximo, pego nos dois próximos e faço com o baixíssimo, ó. Vou prender no terceiro ponto, no terceiro ponto da carreira de lá, aqui no quarto ponto da carreira de lá. E assim, a gente vai fazendo o nosso, a nossa emenda aqui, ok? A gente sempre tenta deixar para o lado de cima o início da carreira, para que a gente consiga agora, ó, agora embutir esse fio aqui. Se você virar, ele vai ficar mais bonitinho ainda, ó, ok? Viramos e ficou uma emenda mais bonitinha ainda. Vou deixar esse fio aqui para embutir. Vou pegar nessa pontinha aqui e fazer um ponto baixo. No mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto baixo. E aí, sempre nessa carreirinha aqui, ó, que tem essa, esse gordinho aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Ok? Venho aqui de novo nesse gordinho e faço dois pontos baixos. Vou de novo aqui no gordinho e faço dois pontos baixos. E eu vou seguir fazendo essa carreirinha assim, ó, por toda a volta. Bom, olha só, ficou assim, olha que acabamento lindo que fica. Chegamos aqui, a gente fecha com baixíssimo. Porém, gente, olha só, esse lado aqui, ele ficou meio furadinho. O que eu faço? Eu venho e coloco mais um aqui, só para não ficar um buraquinho ali, tá vendo? Fechei. Agora, nós vamos começar a subir as nossas carreiras. E nós vamos fazer assim, nós vamos alongar esse nosso primeiro ponto aqui. Vamos dar uma laçada, vir por dentro do primeiro ponto baixo ali, subir. Mais uma e mais uma, ó. Vamos fechar o ponto. Fechamos aqui e vamos fazer uma correntinha de espaço. Pula um, dois, no terceiro ponto baixo, nós vamos fazer a mesma coisa. Laçada no ponto, sobe e vamos fazer mais três, ó. Dois, três, quatro. Fechamos o ponto, mais uma correntinha para dar espaço. Conta um, dois, no terceiro, a mesma coisa. Isso aqui é o ponto puff, para quem não conhece, ó. E vamos fazer assim. E uma correntinha de espaço. Nós vamos dar a volta todinha aqui por essas carreiras aqui, por essa carreira aqui de baixo. Todinha. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar como que a gente vai subir, tá? Bom, gente, chegamos aqui. O que que a gente faz? A gente vem em cima do ponto, fecha com baixíssimo, anda em baixíssimo aqui para o centro do ponto da correntinha. Dá uma alongada nesse primeiro ponto, uma laçada. Nesse primeiro, nós vamos fazer um, dois, três. Fechamos o ponto e mais uma correntinha. No segundo, nós vamos fazer um, dois, três, quatro. Fechamos o ponto, uma correntinha. E assim, a gente vai seguindo aqui, fazendo esses pontos puff nessa carreira de correntinhas que nós fizemos ali embaixo. E separados por uma correntinha. Nós vamos fazer isso, gente, por vinte e cinco centímetros. Vocês vão medir vinte e cinco centímetros aqui. Na hora que chegar nos vinte e cinco centímetros, eu volto para falar com vocês, ok? Deixa a última carreira para a gente fazer junto. Bom, meus amores, chegamos aqui, olha. Aqui tem vinte e quatro centímetros, tá? Essa última carreira aqui que nós vamos fazer. Nós vamos vir aqui, fazer o ponto baixíssimo, subir. Fazer uma, duas, três, fechar o ponto. E não vamos fazer a correntinha. Dois, três, e agora a gente faz quatro. Ó, fechamos o ponto e não vamos fazer a correntinha. Bom, meus amores, chegamos aqui. A gente vai cortar o fio, né? E aqui é muito simples. A gente pega aqui uma agulha de tapeceiro e, simplesmente, vamos fechar com zigue-zague em cima do nosso ponto. Chegamos aqui no finalzinho. A gente vai o quê? Vai puxar. O outro que vocês viram eu fazendo em live foi um off-white. Eu vim aqui agora, ó, eu faço assim, gente, é simples. E vou fechando e vou passando de um lado pro outro e depois eu faço meu acabamento. Bom, meus amores, fechadinho assim. A gente ainda faz mais um acabamentozinho aqui. Pra você que quer um pompom, é só pegar um pompomzinho ou fazer um pompom de lã e colocar aqui, ok? Bom, gente, essa sou eu com o gorrinho rosinha com o pompomzinho. E agora pra vocês o off-white que eu fiz em live com vocês. Ficaram lindos, não ficaram? Beijo!